E pra quem não sabe, agora é possível de você responder as suas mensagens WhatsApp diretamente aqui pela Mi Band 7, tá? Não são mensagens longas, são mensagens curtas, pré-programadas, mas de qualquer maneira você consegue agora responder aqui pela Mi Band 7. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer com que a sua Mi Band 7 consiga responder mensagens de WhatsApp, tá? São mensagens pré-programadas que você consegue fazer isso através do aplicativo Zapp Life e eu vou mostrar nesse vídeo passo a passo pra que você consiga fazer também. Bom, beleza? Vamos lá então, vamos ver como é que a gente faz pra conseguir responder o WhatsApp diretamente aqui pela Mi Band 7. A gente vai vir aqui em aplicativo, depois de você já ter feito o pareamento, vai vir aqui nessa opçãozinha, deixa eu ver se vai dar o foco, em notificações e lembretes, você vai clicar e aí aqui você vai ver alertas de aplicações. Beleza? Ó, aí aqui em alertas de aplicações, você vai ativar, tá? E aqui vai ter essa opçãozinha, ó, gerenciamento de respostas rápidas. Você vai clicar aqui e aqui, ó, já tem algumas respostas pré-programadas, ó, estou ocupado no momento, conversamos mais tarde, em reunião, ligo mais tarde, ou então, ó, obrigado, ok, e o interessante é que você consegue acrescentar. Então, por exemplo, vou clicar aqui, vou adicionar, estou jantando, jantando, te ligo mais tarde, pronto. Beleza, salvei. Foco não tá ajudando, né? Porque o fundo é branco, aí ele fica meio perdido. Pronto, ó, adicionei a minha resposta aqui, ó, estou jantando, te ligo mais tarde, tá vendo? Pronto, aí agora basta alguém enviar uma mensagem de WhatsApp pra você, pra que a gente consiga responder, ó. Eu tô com o celular aqui pra fazer esse teste, prontinho, ó, recebi aqui agora uma mensagem, ó, WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo dar o foco. Recebi aqui agora uma mensagem, ó, e aí eu posso responder, se eu clicar nessa setinha aqui agora, ó, vou clicar, e aí eu tenho as possibilidades, ó, estou ocupado no momento, conversamos mais tarde, em reunião, ligo mais tarde, ó, obrigado, ok, ou então, estou jantando, te ligo mais tarde, tá vendo que foi a que eu acabei, ó, enviado. Pronto, a pessoa recebeu agora a mensagem pré-programada que eu acabei de enviar, tá? Mas tem um pequeno detalhe a respeito desse assunto. Eu só consegui fazer isso quando eu parei a minha M-Band 7 com um smartphone Android. Se eu tentasse fazer isso com um smartphone iOS, que é o caso do meu iPhone 13 mini, essa opçãozinha de notificação simplesmente não aparece lá no menu pra mim, tá? Então eu entro em notificações, só que não tem a opção lá pra mim, simplesmente não tem a opção pra mim de ter essa possibilidade. nem aparece essa setinha aqui, é, indicando que você pode responder como foi o caso agora do que aconteceu, tá? Então, não sei se isso vai ser resolvido com alguma atualização, não sei. Pra mim, não tá resolvendo com o iPhone 13 mini, mas com o Android deu tudo certo. Como deu pra ver, molezinha, tranquilinho, vou mudar aqui o ângulo de câmera de novo pra gente finalizar o nosso papo. Pois é, galera, como vocês viram, super tranquilo, super de boa, facinho. Só tem aquela questão lá que, infelizmente, pro sistema iOS, parece estar havendo aí alguma incompatibilidade, porque pelo menos no meu iPhone eu não consigo acessar essa opção lá pelo Zap Live, tá? Tirando isso, quem tem Android vai conseguir de boa. E vamos torcer pra que uma atualização futura acabe também deixando a gente fazer isso pelo iOS, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye!